A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 38 a 44 Naquele tempo Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão Tomai cuidado com os doutores da lei Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes Eles devoram as casas das viúvas fingindo fazer longas orações Por isso eles receberão a pior condenação Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas E observava como a multidão depositava suas moedas no cofre Muitos ricos depositavam grandes quantias Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada Jesus chamou os discípulos e disse Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros Que ofereceram esmolas Todos deram do que tinham de sobra Enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que possuía para viver O que é pouco, o que é muito, o que é tudo, o que é mais ou menos Quanto valem as coisas? Jesus põe o valor do dinheiro Não no que está escrito naquelas duas moedas que a mulher deu O valor da oferta está no coração Tudo o que ela possuía para viver Nada menos do que tudo Foi o que a mulher ofereceu Colocou à disposição tudo o que possuía Quantas vezes você e eu já demos esmolas E não poucas vezes ficamos questionando para ver Se aquela esmola foi adequadamente oferecida Ou aproveitada por quem recebeu O que importa é que exista da nossa parte A disposição de dar o melhor de nós mesmos A Deus e as outras pessoas O que importa é que nós façamos a caridade Também de um jeito inteligente Ajudando as pessoas a se promoverem A crescerem E não a ficarem aí mergulhadas Na miséria, na indigência a vida inteira Mas o coração daquela mulher Que deu tudo para quem? Para Deus O coração daquela mulher Seja a medida para que nós também demos A Deus, a sua igreja A caridade Toda a nossa vida A medida das moedas A medida das moedas Deus vai inspirar É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL